O Ministério da Economia anunciou mudanças importantes para resolver os problemas da Previdência. Durante a coletiva, também foi anunciada a troca do comando do INSS. Os detalhes com Márcia Fernandes. O Ministério da Economia anunciou que, além da contratação de militares, vai abrir a possibilidade também de civis trabalharem para reforçar o atendimento e análise de pedidos do INSS. Entre os civis, vão ter prioridade os 1.500 servidores do INSS que se aposentaram recentemente. Uma medida provisória vai detalhar essa contratação. A ideia é reforçar a concessão de benefícios. Ao todo, 7 mil funcionários devem ser contratados, entre militares e civis. O governo federal anunciou também mudanças na direção do INSS. Deixa a presidência do Instituto, Renato Vieira, e assume Leonardo Rolim, que é o atual secretário de Previdência do Ministério da Economia. Segundo o governo, a saída acontece a pedido do próprio Renato Vieira. Ele solicitou a sua exoneração há mais de 15 dias. Nós estamos conversando com ele, amadurecendo essa decisão, com a decisão dele, que nós respeitamos e, inclusive, agradecemos o trabalho que ele fez até agora.